Fala forte nele, tudo bom rapaz? Primeira, é tua essa vaca? É sua? 5.500 5.500 5.500 Rapaz, e quanto que é de leite dela? 10 litros 5.500 aqui essa vaca 10 litros de leite 5.500 7.000 7.000 A vermelha aqui é 7 e a outra é 6 E essa é 3, essa pintada E essa pintada aqui é 3 Certo, para vender no grito aqui Vendendo um grito aqui Baratinho, baratinho Só fim da feira, o que é que você está falando para contar telefone? De casa tem de salva 981 Certo 81 1898 Roberto Aqui mesmo de Alagoço 82 do código Só ligar e fazer um bom negócio Tem de rebanto para vender Tem de 1.860, 1.70 Para você escolher É mesmo? É Ó, você tem bastante vaca em casa Só ligar para ele e fazer um bom negócio A vaca é de melhor qualidade É isso aí Valeu, muito obrigado Boa sorte aí, viu? Valeu Valeu Isso aí A vaca do rapaz aqui, ó Bastante vaca Qual a prática dela? Você está saindo, hein? Mas é uma pela outra, hein? Não, só a comida aí Ah, sério Essa não vem aqui, é de 4.000 E o preço da vaca? Quanto é o preço? 6.500 Vai por 8.000 Certo Mas toda ela tem, tem visão? Tem Tem? Ó, tem de 6.000 6.500 Tu quer deixar todo mundo para contar telefone? Só na feira mesmo? É Então, beleza Tá valendo aí Tamo junto e misturado, viu? É isso aí, ó Só coisa boa Quatro e duas vacas lindas aqui, ó 4.500 reais aqui a vaca Coisa boa 4.500 Coisa top E aquela lá, tá com a vaca? Aquela lá, ela é 5 por ronda Sempre viu Agora está muito leite, viu? E a quantidade de leitela? Dando um bar de 15, bem cedo e 10 de tarde Tá boa mesmo, hein? Boa, boa mesmo Quem quiser vir para a loja, vem aqui Aqui nós temos preço para o Renegado É, verdade Aqui é a loja Boa, Vida, tu só vendo na feira Ou quer deixar todo mundo para contar o telefone? Eu tenho que dar o telefone Pode falar 11, 11 84, 57, 25 Cispeatrinho lá no Relâmpago Procurar Tá certo Vai com a parede, tem de ouvir A roda se você quiser lá Procurar, a gente tem Isso aí Olha, pessoal, ele tem Essas aqui tem mais em casa também Tudo bom, né? Não sei se você está com a parede boa para o Renegado É mesmo? É 8.000 conto lá Olha aí Lá do Premio Até nos estados É? É mesmo Coisa boa mesmo Só ligar para ele Fazer um bom negócio Ele tem vaca boa em casa também Só top Fala, Fosse Tudo bom, rapaz? É tua, vaca? Qual o preço? 10, 100 vacas 5.000 Certo 5.000 reais com o bezerro 5.000 reais com o bezerro Qual o preço da vaca? 5.000 É 4.000, né? Certo As vacas são boas aqui 4.000 reais Varedinha Varedinha com o bezerro Certo Você sabe a quantidade de delas? 5.000 reais 5.000 reais com o bezerro 5.000 reais Certo Para a venda só venda aqui Ou venda também com o telefone Só aqui mesmo Só aqui mesmo Tá sério Vai, vaca boa Que bonita Valeu, muito obrigado Boa venda Ah, que vaquinha Mas também essa daqui Agora do momento É que o dono está ausente Tudo Tudo Só o ouro mesmo É tu aqui É não Rapaz, aqui está com 4 vacas Olha, vaca linda Só que agora no momento também Ele está ausente Mas pelo menos Estou mostrando que tem coisa boa Aqui Tem uma vaga E tem uma nuvia Muito boa aqui Não tem duas vacas Olha, essa pintada aqui também É outra vaca também É que o rapaz está do outro lado ali É que o dono está lá do outro lado Está negociando ali Rapaz, e a vaca lá com o biseu? A vaca com o biseu é 5.300 5.300 A vaca é bonita 5.300 Aquela vaca lá amarrada Com o biseu 5.300 Tem uma, duas, três O rapaz está com 4 vacas aqui Quatro vacas paridas Cada um tem biseu A vaca está com 4 vacas paridas Cada uma Primeira Tudo bom rapaz? Primeira Cada um tem biseu Meu amigo, qual o preço da vaca? Vaca de 4.500 Vaca de 5 Vaca de 4.500 E a média de leite delas Sabe? De 8 a 10 litros De 8 a 10 litros É Tu quer deixar todo mundo Para contar não No telefone Tu não tem não Não Está certo É só aqui na feira, né? Então valeu Muito obrigado E um ótimo dia para você aí Falou Isso aí Tamo junto e misturado Falou Tem uma vaca linda Essas duas aqui Tem essa preta aqui E essa outra vaca aqui Vaca linda Meu amigo, qual o preço Dessa vaca, hein? O preço da vaca? Sim É 5.000 A média de leite Tu não sabe não, né? Certo 6, 7 litros 6, 7 litros Certo Ó, a vaca parida aí, ó 5.000 reais Agora a vaca é top aí, ó Vaca parida 5.000 reais Deixa eu perguntar para ele aqui Talvez ele só vem da feira aqui mesmo, né? Contato não, né? Telefone Vai falar o número 981-50-86-52 Isso aí, rapaz Só ligar e fazer um bom negócio Aí vaca 5.000 reais Vaca com biseu Manda r$1,00 Agora coisa linda, viu? Cê vê só Aí vai que é topo Acendeiro, qual o preço da vaca fazendo isso? Eu tô vendendo aqui, diga a 4.000, esse rapaz Não tem visão não, é solteira Tudo solteira Olha, tá vindo aqui 4 mil reais Toda solteira Agora coisa linda aí É cada um melhor do que a outra Não Você vai ver esse gado em casa Você vai ver esse gado em casa Você vai ver que ela não é brava em casa Agora chega aqui, o gado se estressa e fica doido O gado do gi, você sabe como é Eu já sou acostumado a entrar no curral de um gado do gi De um amigo meu ali Quando a rirada, quando vê o cabelo estressa Aí sai a piada dentro do curral Eu não posso não Eu não posso não porque eu comprei esse gado nessa tabela Ainda passando um pouquinho Posso falar o número que é aqui? Ou tu ganha aparecer? É 8-2 9-8-1-40-50-80 Certo, olha aí pessoal, só ligar A 4 mil uma pela outra? A 4 mil Certo Olha, é a 4 mil reais uma pela outra Aqui, ele acabou deixando no telefone É, você só ligar pra ele fazer um bom negócio A Ivaca aqui é só A 4 mil reais uma pela outra aqui Diretamente aqui na fela de 2 reais Fica na tinta de zil Agora a Ivaca aqui é show Agora pensa em qualidade aqui Eu tenho uma pessoa minha Eu tenho uma pessoa minha lá dentro E leva o gado da balança Paga o peso pro gado dentro Quando chegou lá o carro Paga o peso pro gado dentro Olha, o rapaz aqui também tá com uma vaca também boa Olha, as vacas lindas isso aqui Olha, as vacas lindas isso aqui 3 mil reais essa vaca Quando ela tinha um biseu, tu sabe a quantidade de leite dela? Sabe que quando ela tá parindo é de 10 a 12 mil Tá ligado? Sério De 10 a 12 quando tá parindo Tu quer que seja todo mundo pra contar Ou só vamos na feira mesmo aqui? Só na feira mesmo Então valeu, muito obrigado aí Valeu Valeu